Olá galera, hoje estou mostrando um vídeo para vocês fazendo uma mini fonte artesanal para decorar o cantinho da minha casa. Eu já adiantei uma parte e peguei essa bacia aqui de plástico, é um deportozinho médio, ele cabe sustentar aqui uns 3 litros de água. Eu peguei também essa embalagem aqui, eu já adiantei e colei uma em cima da outra. Essa aqui é uma embalagem de alho, eu tirei a tampinha, coloquei embaixo. Essa aqui é um porta biscoito pequenininho, eu colei aqui em cima com tampa e tudo, eu não tirei a tampa dela, foi só para adiantar o vídeo. Aqui em cima eu adiantei e colei flores artificiais com cola quente. Então eu vou usar esse motorzinho de água de jardim, eu vou usar cola quente, eu estou usando cola quente. E aqui eu adiantei e coloquei pedrinhas aqui, para dar um visual mais bonito. Você faz a sua criatividade e vai fazendo, vai botando plantas em volta, vai botando pedrinha dentro. E assim você vai arrujando a imaginação e vai fazendo, vai criando e vai aparecendo a beleza do seu trabalho, que é a mini fonte. Eu adiantei essa parte, aqui tem várias cores de pedrinha, é só colocar a cola quente e adiantar. As pedrinhas e vai colocando plantinhas também, aqui é plantas. E assim você vai criando o seu trabalho e vai aparecendo a beleza dele. Olha, essas florzinhas aqui, tem essa outra aqui. Mais pedrinha, deixa eu ver aqui, que eu estou com a cola quente na mão, tem que tirar, olha. Colar aqui, deixa eu ver aqui de ladinha, falta essa parte aqui, olha. Colocar outra. E aqui embaixo, eu vou colar. Vou colocar em volta, a cola quente e vou colocar aqui, colocar água. Vou precisar de dorrito de água. Antes de tudo, eu vou colocar a bombinha, a bombinha aqui, olha. Aqui eu usei a criatividade, fiz aqui, olha, uns pequenos furinhos aqui em volta com a tesoura, olha. Furei aqui, olha. E aqui embaixo também fiz esse furinho aqui, olha, para colocar a bombinha. Essa bombinha vai ficar assim, olha. Vou colocar ela aqui dentro, vou colocar a cola quente para dar um apoio a ela, olha. Então, aqui vou colocar a água. E aí Vamos lá. Então, menina, tá aqui a fonte, ó, tá vendo o barulhinho d'água caindo? Então, você decora com pedrinhas, ó. Então, tem algumas pedrinhas aqui que você coloca, ó. E vai decorando a sua maneira, vai colocando mais... Detalhe aqui em cima, ó. Vai enfeitando. E vai arrumando, vai arrumando, vai... Então, menina, espero que vocês tenham gostado. Curta se gostou. Ó. Um beijo, até o próximo vídeo com mais novidades. Tchau.